Atenção, esta chamada poderá ser gravada. Quando atentes o telefone, cuidado, pode ser um telefonema do Nilton. É mesmo, Nilton, conta. Bem, este telefonema é mais um pedido de uma ouvinte que, pela maldica quantia de 70... Não, mentira. Dividimos isso ou não? Olá, bom dia. O meu nome é Cleide Amaral e queria pegar uma partida à minha prima Márcia Giseira. Ela perdeu os eletrodomésticos, tudo o que tinha ligado às correntes elétricas, com uma trovoada. Então eu queria que vocês tivessem passar pela seguradora dela a dizer que não pagava nada. É por isso que estou a ligar para o Nilton. E ligou para a pessoa certa. Ora, ligou ou não ligou? É, sim. Estou, dona Márcia, estou a ligar aqui da seguradora, porque tem relação à trovoada que houve... Ainda não mandei todos os orçamentos que já me falaram a dar alguns. Mas nós já estivemos a analisar aqui junto do departamento jurídico e, portanto, não vale a pena enviar porque realmente não vamos cobrir os danos. O quê? Os danos não vamos cobrir. Porquê? Porque realmente tem aqui no seguro alguma cláusula de intempérios, mas realmente termina no 15 de maio. Portanto, as intempérios entre o 15 de maio e o 30 de setembro não estão cobertas. É ridículo. São as cláusulas. Não, desculpe, vocês não assumirem, podem crer que os seguros daí saem todos. E não são assim tão poucos. Não estou a brincar. Estou agora a pagar um seguro, que não é nada barato. E vocês estavam a dizer que eu tive um acidente e não me cobre. Nem pensaram. Não cobrimos. Nós cobrimos as cláusulas que estão dentro da polícia. Mas eu fiz um seguro. Eu não sei quais eram as cláusulas. Eu pedi para me cobrir isso. Ninguém me disse que a cláusula de maio a setembro não estava coberta. Se me tivessem dito isso, é claro que eu dizia não. Ponha lá outra cláusula que eu não quero dizer nada disso. Quem me deu o seguro tinha que me ter dito isso. Pois, normalmente, as intempérios entre maio e setembro não existem. Talvez as pessoas poupam-se em algum momento. Ah, não existem. E até agora eu vou mandar no tempo. Quero ver. Isso até é ridículo. Não tem lógica nenhuma. Ah, tu queres dizer? Eu tenho culpa que tivesse de uma trevoada. É em maio, quer dizer, é uma intempéria. É uma intempéria. Eu uso o que seja assim. Isso é ridículo mesmo. Não convido alguma coisa. É uma intempéria dentro dos períodos... Então, agora existe. Mas também o tempo mudou. Vocês também têm que mudar até agora as cláusulas. Pronto, aí é uma questão de alterar. Se quiser alterar a cláusula, alteramos a cláusula. E na próxima vez que haja uma intempéria... Não, eu não vou alterar nada. Acabou-se. Acabou-se e não se aceitam poucos os furos. Eu vou falar com o agente e ele se entenda com você. Não, mas não há nada a entender. Portanto, isto está de liberado. Está do departamento jurídico de liberou. Quer dizer, vamos enviar uma carta aqui. Se quisermos só fazer uma comunicação mais personalizada. Portanto, só para informar que realmente detectámos que havia esta cláusula e que não estavam abrangidos todos os meses do ano para este tipo de intempérios. Ah, peço-me essa desculpa, mas eu já estou enervada. Mas estou enervada, mas culpa tenho eu da senhora. Está enervada. Não temos seguros. Olha, culpa tenho eu também. Você não sabe o prejuízo que eu tenho ali. Estou a pagar um raio de um seguro, que não é nada barato. E agora vocês dizem-me que de maio a setembro não cobras intempérios. Isso é ridículo. E ainda, por exemplo, vendem um seguro e nem explicam isso aos clientes. Nunca ninguém me falou disso. Não leio. Ah, pois, não leio. Olha, também tem razão. Não leio. Realmente, olha, você agora falou muito bem. Não se lê, exatamente. Na altura, quando se vende de seguros, é só por vender. E para o cliente fica tudo muito bonito. Não, está tudo cobertinho. Mas depois, na hora H, tem-se um seguro para nada. Porque na hora que uma pessoa está com o cobertado, vocês tiram-se fora. É sempre assim. Nada disso. Desculpa. Faz um seguro contra as intempéries antes de setembro e maio. E agora está irritada porque a intempéria ocorre em junho. Quer dizer, a culpa é sua. Não é da intempéria nem da seguradora, não é? Se a intempéria tivesse ocorrido entre os meses... Mas agora eu não vou mandar nem intempéries. Pois, mas nós também não. Quem me fez não me explicou isso. Está a perceber? Quem me fez não me explicou isso. Mas também, você não tem culpa. Está bem, deixa estar. Não se preocupe. Não tenho culpa, até porque eu estou aqui só para fazer telefonemas. Está a ver? Eu recebo os contactos, não é? Neste caso, eu recebi da sua prima, Cleide Amaral. E eu recebo os contactos e faço os telefonemas, entendo. Você recebe os contactos de quem? Da sua prima. É o Nilson, eu não acredito. Pensa nessa, desculpa. Mas é muito bem, muito bem. Claro que sim, está sempre. O telefonema do Nilson, com o apoio do Holmes Place, vai a Holmes Place.pt e descobre as receitas e treinos que te preparam para o verão. Vila Aré, na próxima terça-feira, 7 de julho. Nilton ao vivo, tudo em rfm.sap.pt Que fé da manhã!